Bom dia meus amigos de Uruçuí, sou jornalista cobra-choca, voz do povo. Hoje quinta-feira, 7 de março de 2024, estou aqui na casa do pré-candidato a prefeito Serro Carvalho, que fica aqui na rua Cicero Coelho, no centro de Uruçuí. Vou conversar com ele aqui sobre a pré-candidatura dele, onde oficialmente hoje ele vai lançar a sua pré-candidatura. Serro Carvalho, depois que você foi lançado como pré-candidato a prefeito pelo doutor Wagner Coelho nessa segunda-feira, como é que você se sente com esse lançamento que o prefeito fez da sua pessoa a pré-candidato do grupo dele? Me sinto reconhecido pelo prefeito doutor Wagner, fico muito agradecido a ele por esse reconhecimento, uma vez que eu sempre fui do grupo dele, votei nele as duas eleições para prefeito de Uruçuí, sou amigo dele há mais de 40 anos e acho que esse comunicado que ele fez, esse lançamento, essa colocação do meu nome como pré-candidato também do grupo dele, ela veio num bom momento e foi esclarecedora, cobra-choca, porque havia um boato na cidade que já estava sendo dado como verdade que o doutor Wagner já tinha escolhido um candidato a prefeito, que já tinha o nome e enquanto está provado que ele não tinha esse nome e ainda não tem. A disputa, agora sim, a disputa começa agora com a minha entrada, né, nas pesquisas, né, como ele mesmo frisou, né, meu nome será colocado e vai aparecer nas próximas pesquisas que ele vai mandar fazer. Então, fiquei muito satisfeito e agradecido e estou com disposição, né, para enfrentar essa campanha, essa pré-campanha e mais ainda para enfrentar a campanha em si. Serro Carvalho, Uruçuí nos últimos anos cresceu muito, há cerca de 15 anos aí para trás. Então, para que o povo de Uruçuí, que ainda não lhe conhece, passe a lhe conhecer a partir desse momento, se apresente para nosso povo de Uruçuí. Quem é o Serro Carvalho? Eu sou filho de Uruçuí, nasci, me criei aqui, sou filho do finado Jerônimo Correio, né, um homem semi-analfabeto, mas de grande visão, um homem inteligente, colocou todos os filhos deles para estudar. Então, eu fui estudar em Teresina em 79, né, filho por parte de mãe da dona Rami, né, que ainda hoje está viva, graças a Deus, que é aqui de Uruçuí, daqui perto da Jibóia, né, então eu sou empresário, morei muitos anos em Teresina, hoje voltei, estou morando aqui em Uruçuí definitivamente, né, tenho um empreendimento, né, construindo casas aqui, ali perto do Braz. Voltei a morar aqui e a investir, a trabalhar aqui, então daqui eu não pretendo mais sair, né. Fui vereador de Uruçuí, fui presidente da Câmara, fui prefeito temporário por 22 dias, né, em 2012, né, a Câmara afastou então o prefeito e eu assumi a prefeitura por 22 dias. Eu pergunto sempre, nas minhas entrevistas, a idade do pré-candidato, para que o povo faça uma avaliação entre o novo e o mais velho. Qual é a sua idade? Eu tenho 60 anos. Serro Carvalho, e você sendo o escolhido pelo povo de Uruçuí, para que o doutor Wagner lance o nome seu como candidato a prefeito de Uruçuí? O que é que você tem de bom para nosso Uruçuí, sabendo da responsabilidade que o próximo prefeito de Uruçuí não pode mais retroagir o sistema de governar Uruçuí? Foi o que eu disse naquela minha conversa com o doutor Wagner, né, que você fez a matéria, né. Lá eu disse que o Uruçuí, ele não pode voltar atrás. Depois dessa magnífica administração do Wagner, né, o Uruçuí não pode voltar atrás, o Uruçuí não pode mais atrasar salários, o Uruçuí não pode mais entrar anos e sair anos e a cidade estagnada sem ter uma obra. Não, não, não pode. Cobra Choca, nós temos que avançar. Esse é o meu projeto, essa é a minha proposta e vou lhe detalhar, vou lhe detalhar o que é que eu penso em fazer. Eu penso e vou fazer, vou dar continuidade às obras que o Wagner fez. Eu tenho o sonho de uma grande obra que o Wagner iniciou e eu inclusive já comuniquei a ele, já disse a ele naquela minha conversa que essa obra eu faço questão de continuar. Qual é essa obra? É a Beira Rio, né, a urbanização completa da Beira Rio. Então eu quero o Wagner, terminando essa parte que está feita aí, que é a Praça de Eventos, eu quero levar a urbanização até a ponte e quero, pelo outro lado, levar ela até a Codibe. E como eu vou fazer? Eu vou fazer com aqueles calçadões na beira do rio, né, o cais descendo para o rio, né, aquelas lagoas eu não vou aterrar nenhuma, eu vou canalizá-las por baixo com manilhas, que é para quando o rio encher, elas enchem, quando o rio baixar, elas baixam. A borda delas eu vou urbanizar com grama, entre elas eu vou fazer os bares, restaurantes e bares. No lado de cá, aí eu faço outra pista para fazer ourofolia e também, dentro desse mesmo projeto, eu quero completar as ruas, todas as ruas saindo dos bairros, que elas, calça elas até elas entrarem na Beira Rio, né, entrar na área urbanizada. Então vai ficar um complexo, Cobra Choca, todo urbanizado, da ponte à Codibe. Com todas as ruas interligadas. Um excelente projeto. Aí farei teatros, aqueles teatros de céu aberto, aí farei quadra de vôlei, quadra de esporte, de todos os esportes. É um espaço até para vaquejada, eu quero fazer também do lado. Se faça ourofolia, se faça festejo, se faça shows todos ali. Isso, Cobra Choca, vai revitalizar essa área do centro, porque essa área do centro da nossa cidade, ela está perdendo a importância comercial, porque o comércio está todo subindo, né, para isso sendo para aqueles bairros. Eu fazendo isso, a prefeitura fazendo isso, a gente vai revitalizar toda essa área aqui. E vai valorizar novamente esses imóveis daqui e vai dar muito emprego, muito trabalho. Não esqueça de nossa pista de atletismo e de ciclismo. Será feita lá. Será feita lá. Também. Não esqueça. Será um projeto completo. Aí, Cobra Choca, eu volto para as outras áreas. Isso aí eu dei um exemplo na área da infraestrutura, que foi onde o doutor Wagner atuou fortemente. Por que ele atuou fortemente nessa área? Porque era a área que era mais, né, era mais esquecida, tinha deixado de lado. Todos esses ex-prefeitos aí, na realidade, não fizeram praticamente nada, né. Então, aí vem as outras áreas, que é onde eu me identifico muito, na questão da educação. Cobra Choca, na questão da educação, eu tomarei duas medidas de imediato. Escolas municipais, todas as escolas municipais de tempo integral. Na minha administração, as escolas serão de tempo integral. O aluno entra de manhã e sai de tardezinha. Sai de tardezinha, seis horas da tarde, seis e meia da tarde, com cinco refeições. Isso e as crianças em idade pré-escolar, creche. Creche de tempo integral. Isso aí eu faço, eu realizo esses dois, essas duas decisões, né, eu coloco elas em prática no meu primeiro ano de administração. Na educação, escola de tempo integral e creche de tempo integral. Isso vai abrir espaço para que essas mães de famílias, muitas delas que tiveram esses filhos em idade adolescente, que elas voltem a estudar. Que elas tenham um novo rumo nas suas vidas. Que elas tenham tempo de buscar o emprego, entendeu? Então, isso aí, na educação, eu não abro mão. É um compromisso meu. E compromisso eu cumpro. Quem me conhece sabe que compromisso eu cumpro. Mas tem também a saúde. Cobra Choca, na saúde. Eu vou continuar esse acordo que o doutor Wagner propôs agora para o governo do Estado de bancar parte do hospital. Para que voltem a serem feitas cirurgias aqui. Eu me lembro, Cobra Choca, quando o doutor Wagner chegou aqui, há 50 anos atrás, mais precisamente há 52 anos atrás, quando ele chegou aqui, aqui fazia parto, as mulheres não saíram daqui para ir para ir em Floriano. Hoje, 52 anos depois, as mulheres estão indo para ir em Floriano, algumas têm as crianças na ambulância. Então, isso é inadmissível. Então, na saúde, eu faço isso aí. E na questão dos postos de saúde, desse atendimento aí. Isso aí, eu serei muito duro, muito firme na relação com os médicos. Eu quero e exijo que os postos de saúde funcionem o dia todo. Comigo, o prefeito não terá essa questão do médico chegar no posto de saúde, estabelecer uma cota de atendimento no dia, 10, 15, 20, não sei quantos é hoje, e depois vai embora. Não, comigo eu quero o posto de saúde aberto o dia todo, com o médico lá. Se o profissional, se ele não pode fazer um contrato para o dia todo, ele faça só da metade, mas cumpra. Vou pagar também bem, mas quero todos os postos funcionando. No final de semana, sempre terá um posto aberto, 24 horas. Aí tem a questão das UBS, das outras aí, que a gente vai fazer um trabalho interligando tudo isso aí, para que a saúde não aconteça o que aconteça hoje. Na questão também da melhoria da saúde aí, desse atendimento, tem a questão dos exames, que é uma questão que eu acho muito séria aqui hoje. Hoje, quando eu acho que a pessoa vai no médico, por que que eu digo isso? Eu digo isso porque eu sou procurado pelas pessoas. Cébulo, marcaram o meu exame para 60 dias. Eu digo, vá lá na clínica, consiga que ele antecipe. Não, eles não antecipam. Não antecipam o exame, é daqui a 60 dias. Daqui a 60 dias eu já morri. É verdade. Eu já morri não, comigo não. Comigo eu vou, eu vou, inclusive. Isso aí vai ser até bom para os donos de clínica, daqui, né, laboratórios, porque eu vou negociar de uma maneira, vou pagar, para que esses exames, quando essa cota do SUS, quando ela acabar, que a prefeitura entre, mas que esses exames sejam feitos de imediato. É, comigo eu não, eu não, eu não quero que isso, né, seja dessa maneira, né, que é hoje. Né, isso aí são esses avanços, né, essas melhorias pontuais que eu quero fazer, né. Eu estou conversando aqui com o pré-candidato a prefeito, Servo Carvalho. Servo, atualmente, em qual é o partido que você está? Eu sou do PDT. Vai continuar no PDT? Continuo no PDT. Servo Carvalho, a gente vê que o Uruçuí tem uma empresa contratada para fazer a limpeza pública de nossa cidade, das ruas. Mas a gente vê que tem muito lixo na cidade de Uruçuí. tanto o lixo doméstico, como o lixo grosso mesmo, esse lixo de resto de construção, de podais de árvores. E isso precisa ser melhorado. O que é que você propõe nesse sentido? Ah, nisso eu sou especialista. E tenho experiência, né. Eu fui prefeito, como vocês já sabem, né, como eu já disse, eu fui prefeito 22 dias. Quando eu assumi, a cidade, ela estava um verdadeiro lixão, você lembra, né. Os urubus estavam descendo, convivendo com as pessoas. A rua cheia de animais, né. Eu me lembro que naquela época tinha um touro, um grande, imenso, né. Até de propriedade de um amigo nosso. Ele andava com um monte de vaca atrás dele, refusando as coisas da cidade toda. Eu assumi sete horas da noite na Câmara Municipal. Disse para a prefeitura. A prefeitura estava com a luz cortada. Aí eu chamei o Batistinho eletricista e mandei ligar a luz. Ele ficou em dúvida. Céu, e a empresa não é situação. Moço, suma e ligue a luz. Estou mandando. Ligue a luz. A luz foi ligada de noite. Aí eu disse, cadê o pessoal da correção dos animais? Aí, Céu, não foi demitido, não tem mais correção. Eu chamei o motorista e digo, vá na casa. Vá na casa. Do funcionário que tinha sido demitido. Sim. É o Ló e o Bigá. O Bigá. Foram lá. Aí trouxeram o homem. E disse, olha. Cadê os outros? Não foi demitido também. Mandei o motor. Pode pegar os outros dois também. Estão recontratados. Vou pagar, inclusive. Vou mandar pagar, inclusive, os meses que ficaram demitidos. Injustamente. Indevidamente. Porque a cidade virou o lixo. Disse, olha. Eu vou sair daqui meia-noite. Vou ficar aqui despachando até meia-noite. Quando eu sair daqui, eu não quero mais ver. Daqui eu vou lá jantar nas cotarias do Adesso. Adesso da Picanha. Quando eu sair daqui, eu não quero ver mais um animal solto na rua. E assim foi feito. Foi meu primeiro passo na questão da limpeza. Mandei apreender todos os animais. Foram apreendidos. Não liberei a soltura de nenhum sem o pagamento das taxas. Mas, apesar de ter sido pressionado para isso por diversas pessoas, não recuei e avisei. Que não era para deixar mais um animal na rua, porque mandaria prender de novo e a multa seria maior. Em uma semana, cobra, com essa decisão aí, Uma semana, no outro dia de manhã, eu coloquei 80 homens, 10 caçambas, caminhões, 4 retos de cavadeiro. E limpei a cidade em uma semana. Cobrascoca, como eu vou ser um prefeito, que eu tenho uma responsabilidade muito grande, que é fazer a administração, pelo menos, igual à do doutor Wagner. Então, eu vou estar em cima dessas questões. Não permitirei isso daí. Não permitirei a empresa contratada, se ela não estiver cumprindo, a gente rescinde o contrato, faz com outra. Mas a cidade será limpa e, nessa questão da colocação até de resto de obra de construção, isso aí a prefeitura também não se furtará do seu papel de fiscalizar. Fiscalizarei do mesmo jeito. Mas nós temos que ver o que está no contrato da empresa, no que está lá contratado pela prefeitura. Exatamente. Tem que botar tudo isso aí no contrato. Exatamente. Mas depois não... Não, não. Irá tudo para o contrato. Não. Claro, a gente vai cobrar o que está no contrato. O que a prefeitura estiver pagando, a empresa vai ter que fazer. A obrigação de fazer. A obrigação dela. E na questão da questão que eu estava falando, das pessoas colocarem resto de material de construção, isso aí a prefeitura atuará primeiro com esclarecimento, mostrando para as pessoas que não pode ser assim. E depois, se for o caso, até mesmo multando para que a cidade fique limpe. Porque não adianta a prefeitura limpar, a empresa limpar de manhã e jogar, de tarde jogar as mesmas coisas na rua. Isso aí também a gente vai fazer uma campanha de esclarecimento, colocando à disposição da população, os carros, as coisas, para ao invés de jogar na rua, ela já jogar no carro. Faz a programação, o carro vai, aí eu cortei uma obra na minha casa, pois amanhã o carro está aí. Não jogue na rua, deixe no que tal. O carro da limpeza chega, a pessoa já joga em cima do carro. Então isso aí é a limpeza da cidade, você pode ter certeza que é uma das coisas que eu vou priorizar mesmo. Servo, uma pergunta que eu sempre faço aos pré-candidatos nas entrevistas que eu faço. Eu sei, você já sabe, que o prefeito diz e disse para nós aqui na segunda-feira que o pré-candidato que ele vai apoiar, ele será escolhido pelo povo de Uruçuí através das pesquisas que ele está mandando fazer. Inclusive, dia 15 agora, ele vai mandar fazer outra pesquisa. Eu lhe pergunto, você como pré-candidato do grupo do atual prefeito de Uruçuí, doutor Wagner, se por ventura, se por acaso você não for o escolhido pelo povo para ser o candidato de um prefeito, doutor Wagner, você continua apoiando o grupo ou rompe com o prefeito? Não, rompo não, rompo não. Eu não rompi durante os oito anos, eu não vou romper agora não. Ele, como eu disse, eu agradeço a ele esse reconhecimento pelo meu trabalho, pelo meu nome, pela minha história, junto ao grupo dele. Reconheço e fiquei satisfeito e concordo com a pesquisa como o melhor método para se escolher o candidato. E digo mais, acho que serei o vencedor dessa pesquisa. Eu acho que eu vou ganhar, eu acho que eu serei o candidato. Aí você pode me perguntar, ah, Sérgio, mas não é muita presunção sua achar? Eu digo, não. Aí eu lhe respondo, não é presunção, cobra. Não é presunção. É confiar no meu trabalho, confiar no que eu fiz em todos esses cargos que eu passei, confiar no meu serviço prestado ao povo de Uruçuí. Rapaz, cobra choca, quando eu fui vereador, o meu gabinete era aberto, era o único que era aberto. Tinha dia na Câmara que eu atendia até três, quatro horas da tarde. Quando eu fui presidente da Câmara, o meu primeiro ato foi dar um aumento de 100% no salário dos funcionários da Câmara. A Câmara comigo, ela tinha um programa de rádio, ela tinha um jornal mensal, ela tinha uma revista. Ela era dinâmica, era uma Câmara atuante. Mesmo na época com a perseguição por parte do prefeito da época, ele sequer passava o dinheiro todo para a Câmara. Eu administrei a Câmara por R$ 189 mil, eu deixei o salário do vereador, o último mês de salário que eu paguei foi R$ 8.150, eu deixei o salário aprovado para R$ 10.800, o presidente seguinte, os outros e o atual fizeram foi rebaixar, diminuir o salário dos vereadores. O vereador Júlio Chico Abaçoca não ganha R$ 100 mil, enquanto que o dinheiro da Câmara hoje passou de R$ 800 mil, é quase R$ 900 mil. Então, quando eu administro, eu já dei provas que eu administro com competência, com competência, eu faço as coisas com competência. Eu não faço nada aleatoriamente não, amadoristicamente não. Então, quando eu fui prefeito, os 22 dias que eu fui prefeito, fora isso aí que eu já disse, eu paguei três meses de salário atrasado, em 22 dias, cara. O prefeito da época devia três meses de salário atrasado, eu paguei, que tem os três meses eu ainda paguei 50% do décimo da saúde. Eu paguei cinco meses de consignado dos bancos. O prefeito da época descontava do salário do funcionário e não repassava para os bancos. Os gerentes dos bancos aqui estavam sendo ameaçados de demissão, porque não tinham cumprido todas as formalidades dessa operação. Eu paguei uns cinco meses. Abaçoca, naquele tempo, eu comprei, em 22 dias, eu comprei 600 mil de remédio para os portinhos, que estavam todos fechados. No ano seguinte, a prefeita, no ano todinho, comprou 500 mil. Eu reabri o SAMU, que estava fechado. Recontratei os profissionais. As seis mãos do município estavam quebradas, eu consertei em três dias. O carro estava fechado, com luz cortada. Eu religuei, reabri, comprei televisão, comprei fogão, comprei mesa, consertei uma Kombi que tinha lá. As escolas do município, da zona rural, o prefeito tinha mandado fechar e atribuir nota. Nós, na época, lembrando que nós estávamos no mês de novembro. Eu comprei 100 mil de merenda e mandei distribuir. As aulas só não voltaram porque, antes disso, o tribunal me afastou de novo. Então, Cobra Choca, é confiado nesse meu trabalho. Cobra Choca, é difícil. São poucas as casas, poucas as casas, aqui em Uruçuí, que eu entrar, que eu não tenha um serviço prestado lá. Que eu não tenha feito alguma coisa, em algum momento da minha vida para alguém. Então, é confiado nisso, né? Confiado nisso. E agora, com essa colocação do meu nome como pré-candidato pelo doutor Wagner, isso aí esclareceu e colocou um novo personagem na disputa, que sou eu. Eu não estava nessa disputa. É por isso que as pessoas achavam que o candidato já estava definido. A entrevistadora do doutor Wagner mostrou que não, que a disputa está aberta. E eu acho, Cobra Choca, eu vou ser sincero contigo, eu acho que o povo de Uruçuí, ele não vai cometer um erro novamente. Ele não vai cometer um erro novamente. Ele não vai colocar como perfeito uma pessoa totalmente inexperiente em termos de administração. uma pessoa que nem sequer conhece a cidade, não conhece as pessoas da cidade. Não mora aqui, mora fora. Não tem nem vivência nenhuma aqui. É daqui, tem uma família daqui. Por sinal, família boa, gosto muito dos pais. Mas é de outra área. Não é político, não tem experiência nenhuma com a administração pública. É envolvido com seus empreendimentos. Vai estar aqui um dia ou dois na semana. A outra ficaria a cargo da mãe dele, mas que é uma pessoa competente. Inclusive minha amiga. Mas que também é uma pessoa ocupada. Cuida dos negócios dela. Então, Uruçuí não pode. O povo de Uruçuí não vai cometer esse erro. Já fizemos isso no passado. E viu no que foi que deu. Não vai. Eu tenho certeza. Então, eu acredito que serei o escolhido para ser o candidato do doutor Wagner. Serei o escolhido pela população. Ganharei a pesquisa. E farei, cobra choca, uma grande administração. Eu vou fazer a administração no patamado do doutor Wagner. Inclusive eu já disse a ele que ele não vai se decepcionar comigo. Pelo contrário, ele vai se orgulhar caso eu seja confirmado como o candidato. E seja confirmado nas urnas como o próximo prefeito de Uruçuí. Depois de tudo o que foi dito, depois de tudo o que foi perguntado, eu vou fechar com chave de ouro. Você está pronto e preparado para ser o prefeito de Uruçuí? E com vontade e com disposição. Esse é o principal. O afiçador, o cara para ser prefeito, ele tem que ter vontade. Ele tem que querer ser prefeito. A prefeitura, para ele, não deve ser a segunda opção. Você viu que o doutor Wagner, o que ele fez quando ele assumiu? Ele se dedicou à prefeitura. Até a clínica, o consultório dele fechou. Então, eu estou preparado, com disposição, com tempo, morando aqui. Para você ter ideia, eu estou com praticamente quatro meses que nem viajar daqui eu saio. Eu estou dedicado, eu estou focado nisso e continuarei focado caso o povo de Uruçuí me dê essa oportunidade. É isso aí, meus amigos de Uruçuí. Nós ouvimos aqui, conversamos aqui com o pré-candidato a prefeito de Uruçuí, Serro Carvalho. Eu quero deixar aqui o espaço da TV Cobra Choca aberto a todos os pré-candidatos a vereador, a todos os pré-candidatos a prefeito de Uruçuí que queira lançar suas pré-candidaturas aqui na TV Cobra Choca, que queira fazer algum pronunciamento aqui na TV Cobra Choca. É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 899-9407-6226. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.